A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semi-olímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Quantas vezes resolvestes meus problemas? Quantas vezes prometi e não cumpri, quantas vezes predominou meu ego, e guiado como cego não queria ver. Quantas vezes me animaste no caminho, me dando forças para eu prosseguir. Quantas vezes eu, de tanto errar, resolvi me deixar, mas tu foste me buscar. Não posso te deixar, Jesus, te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua. Não posso me afastar de ti, eu não me suportaria. Eita, Jesus, não posso te deixar. Você pode deixar, Jesus? Jamais, jamais. Sem Jesus eu não sou é nada. Muito bem. A paz do Senhor, povo de Deus. Não posso te deixar, Jesus. Segura, Senhor. É sim. Isso é a minha rocha, a minha fortaleza, a minha força bem-teira. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos começar pedindo que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. A paz do Senhor. Arranje mais inscritos. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu irmão. Espera aí, como dá a paz do Senhor? Deixa eu até nós falar com os irmãos. A paz do Senhor. Que alegria, quando a gente está na presença, é assim. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Família do Senhor Jesus, família pão da vida. As nossas ovelhinhas de perto e à distância. É essa a alegria. Se você acorda com essa alegria, sabendo que tem um dom, que a nossa força vem dele, que a resposta vem dele, que o suprir vem dele. Tem coisa melhor, pastor? Tem não. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meus amados, queridos de Deus. Beijo no coração de cada um. Nós vamos falar hoje, vamos falar hoje sobre liberdade. Essa liberdade, sua verdade, pastor. É, liberdade. Essa alegria. Porque, amor, muita gente tem um conceito errado sobre liberdade. Muita gente acha, irmãos, que liberdade é poder beber cachaça, é usar droga, é ser promíscuo sexualmente falando. Você pode, né, pastor? Mas só que está desagradando, né? Não, mas isso não é liberdade. Você está sendo prisioneiro do diabo, prisioneiro do pecado. É. E você veja que o castigo é tão grande para as pessoas que são dependentes dessas coisas. Ou seja, qual for o vício, né? Que você vê a marca no corpo delas. Olha para uma pessoa drogada, desfigurada, que é o que mais o diabo quer exatamente isso, é confundir a mente das pessoas, porque ele é o pai da mentira, levar as pessoas à impressão de que tem liberdade e depois tirar dela a aparência de Jesus Cristo, de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e a semelhança. Então, isso não é liberdade. Liberdade não é uma mulher dizer, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém. Não é exatamente isso, é a liberdade. Você sabe o que é a liberdade? É você ter o direito de ser feliz e fazer felizes todos que estão à sua volta. Aleluia. Principalmente Deus. Aí sim é a liberdade. Vamos falar sobre isso com alguns versículos bíblicos. Todos os dias, para a glória de Deus, nós estamos aqui. E nós temos esse privilégio, né, pastor, como muitos não têm essa liberdade de todo dia se alimentar. E muitos buscam esse alimento escondido, com medo de qualquer hora ser rego e pagar um preço. Olha, a liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelos seres humanos. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações, revoluções. Revoluções foram travadas com muito derramamento, né, guerras terríveis. Muito sangue já foi derramado em prol da liberdade. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento do sangue de uma pessoa. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar numa coisa maravilhosa que é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. E nós vamos saber mais sobre isso, usando agora a palavra de Deus. Sabe o que é que eu fico feliz, amor? Que nós fazemos a oração da manhã e nesse horário nós fornecemos aos irmãos o melhor alimento que existe. A palavra de Deus. Com tantos versículos, tantas ilustrações. Veja o que disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava falando com um sentido muito amplo. A verdade, que é Ele próprio, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele disse. A verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada. E a verdade, sobretudo, uma pessoa está presa nas drogas. Quando ela descobre a verdade, que ela é prisioneira do diabo e ela se liberta, conheceu a verdade. Aleluia. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dEle, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Pronto, essa é uma verdade que nos liberta. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8. Veja o que está escrito em Romanos 3, versículos de 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecários estão destruídos, destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que palavra linda, hein? Aleluia. Nós estamos agraciados, nós estamos sendo agraciados com o favor imerecido da graça de Deus. Aleluia. Olha Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que lhe colem, leve à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Saímos da escravidão do pecado, onde no final passaríamos toda a eternidade do inferno, e agora somos escravos, no bom sentido, escravos de Deus. No antigo Israel, os escravos que trabalhavam na casa dos seus senhores, eles tinham o direito de decidir depois de um determinado tempo, 30 anos, por exemplo, você está livre. Então o Senhor dava como se fosse uma carta de alforria, para que ele pudesse ir embora, construir a vida dele. E quando ele dizia ao seu Senhor, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Conta a Bíblia que aquele escravo, o Senhor reunia todos os escravos, botava aquele escravo na porta da casa dele, e furava a orelha dele e colocava um brinco, para que todos que olhassem para ele, dissessem, ele não escolheu ir para o mundo, ele preferiu ficar na casa do seu Senhor. Então hoje, quando eu decido, você decide, aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo, é essa marca que existe dentro de nós. Nós decidimos não ir para o mundo, mas ficar na presença de Deus. Olha como é lindo isso. Vamos ver aqui na palavra do Senhor, em Romanos 8, versículos 1, 2, 3 e 4. É lindo isso. Glória a Deus. Jesus Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, no Jardim, com todas as regalias, mas Jesus venceu o diabo no deserto. Aleluia. Capítulo 4 de Mateus e de Lucas, quando Jesus resistiu, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Verdade. Eita, glória a Deus. Jesus derrotou. É forte. Romanos 8, 20 e 21. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são livres. Aleluia. Uma pessoa fala assim, os crentes não vivem, os crentes não se divertem. Está muito enganado, irmãos. A nossa diversão é a melhor que existe no mundo. É, Jesus. Os crentes se embriagam no Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, mas sejam embriagados pelo Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Engana-se muito. O que para algumas pessoas é se divertir, encher a cara de uísque, de cachaça, de maconha, de cocaína, de crack. Irmãos, isso não é liberdade. Isso não é diversão. Isso é tortura do diabo. Verdade. Então, nós não nos entregamos aos vícios, simplesmente porque já não somos escravos. Somos livres. Jesus foi pregado na cruz para nos libertar do pecado e da morte. Aleluia. Então, o crente é um ser livre. É alguém que Jesus Cristo, com o seu sacrifício, decretou a sua liberdade. Na verdade, é a liberdade do homem. Olha aí, 2 Coríntios 3,17. A liberdade do mundo é a destruição. É, exatamente. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. É isso aí. Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Isso é a liberdade. A liberdade de escolher. Por que nós não queremos os vícios? Por que Deus não aprova? Por que nós não vamos destruir o templo do Espírito Santo? Que somos nós, o nosso corpo. Olha aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Você vê a palavra dizendo, não volte a ser escravo como você era. Olha aqui, Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que coisa linda. Aleluia. Agora, palavra forte. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, libertar você verdadeiramente, você será livre. E terá acesso a Deus, não mais como uma criatura, mas como um filho ou uma filha. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Pela fé nele, pela fé em Jesus Cristo. Veja aqui o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A gente se achava assim. Aleluia. Toda pessoa que vive no pecado, a primeira coisa que ela coloca na cabeça dela é, Deus não quer muita coisa comigo, não. A criatura distante do Criador. É tudo que o diabo quer. Verdade. Mas veja o que está escrito em 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pois é. Aleluia. Nós somos galhos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Aleluia. Veja o que Jesus falou em João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruta, ele polda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira verdadeira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que quiserem. Aleluia. E será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim será meus discípulos. Que palavra linda. Aleluia. Se vocês permanecerem em mim e fizerem a minha vontade, vocês pedirão o que quiserem. E será concedido. E será concedido. Oh glória. Chope, que promessa, hein? Meu Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverar na prática dessa lei, não esquecendo o que eu ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tudo que fizer é o glória. É maravilhoso, irmãos. Veja aqui o que foi que Jesus Cristo disse em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da pista aos cegos para libertar os oprimidos. Aqui os cegos que Jesus estava falando aqui, irmãos, são os cegos espirituais. É, o pior doce. São aquelas pessoas que estão sendo escravas do diabo e não percebem. Verdade. Você fala, fulano, você está bebendo demais, ele fica com raiva. Fulano, você está se drogando demais, você vai acabar com sua vida, ele fica com raiva, porque ele está cego. O que ele está vendo é aquela momentânea felicidade e não está ligando para o que o diabo está fazendo com a vida dele. Aleluia. E Deus abre os olhos, mostrando o que é o amor dele e o que ele tem reservado. Em Jeremias 29,11, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenham a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de guerra para vos dar aquilo que vocês desejam. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar porque tem muita gente prisioneira do diabo. E nós vamos orar, irmãos, porque eu sei que junto conosco aqui tem muitas famílias que tem pessoas prisioneiras, mães, avós. Os pais, tios, primos, esposas, filhos que sofrem. Porque vê essa pessoa morrendo aos poucos. E nós vamos orar dizendo, Pai. Sim, meu Deus. Paizinho querido, Deus amado. Em teu nome, Senhor. A nossa oração, Pai, é pedindo, Deus, que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe, meu Deus, poderosamente, libertando os que estão cativos no pecado. É, Pai, liberta-se. Deus, nós sabemos que somente o Senhor tem o poder para libertar. Sim, meu Deus. Somente o Senhor pode libertar da mentira, do adultério. Libertar, Deus, dos enganos do diabo. Libertar, Senhor, da maconha, do crack, da cocaína, de outras drogas, da bebida alcoólica. Só Tu és Deus. Somente o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, liberta os filhos das Tuas filhas. Liberta os esposos das Tuas filhas. Liberta, Deus, todos que estão aprisionados pelo engano, pela mentira. Todos que estão iludidos buscando uma falsa liberdade nos vícios, nas baladas, na promiscuidade sexual, nos enganos do diabo. Sim, Pai, todos os dias. Amor, a Tua bondade. E como, Senhor, nos amas. Pai, querido, Deus amado, liberta da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Liberta, meu Deus, das falsas mentiras, das bandejas armadas pelo diabo. Liberta, Deus, aqueles que estão vivendo enganados, vivendo uma falsa liberdade. Sim, meu Deus. Deus, eu Te peço em nome de Jesus Cristo a Sua recompensa, Pai, para nossas moderadoras, moderadores, para os nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, para todas as nossas ovelhinhas em todas as partes do Brasil e do mundo. Amor, abençoa, Deus, a cada irmão, cada irmã, que nos ajuda com seus dízimos e ofertas. Multiplica, Deus, na vida deles e delas. Abençoa, meu Pai, querido, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, meu Deus, poderosamente, a igreja Pão da Vida, a família Pão da Vida. Aleluia. Abençoa, minha esposa, meus filhos. Abençoa, Deus, que fazem parte de nossas vidas. Abençoa, Deus, as nossas famílias. É o nosso pedido, no nome santo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, meu Paisinho, querido, Deus amado. Coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Receba um beijo carinhoso, um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas. Assim, fica na paz. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe e arranje mais inscritos para o canal. Deus abençoe. Muito obrigado. A gente se encontra daqui a pouco no Pudular. A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Uma família para pertencer.